Iniciando a entrevista aqui com a coletiva com o Enderson Moreira, Enderson, boa noite. Gostaria que você explicasse o que deu errado para o Havaí hoje na partida, onde a equipe foi muito permissiva, que o esporte teve muitas oportunidades, conseguiu criar bastante durante a partida. E também sobre o fato ali com o Wagner Lovitz, você já conversou com o jogador no vestiário, o que ele relatou para você que aconteceu ali no fim até que ele saiu chorando do gramado. Cara, assim, eu me permita, assim, eu tenho opiniões bem claras. Eu acho que nós enfrentamos uma equipe que tem jogadores extremamente qualificados. Talvez a equipe da Série B que mais fez investimento para esse ano. Foi um jogo que eles tiveram oportunidade, nós também tivemos. Nós também tivemos muito perto. Bola que bateu no pé deles e saiu, e bola que sobrou para eles, para eles poderem fazer gol. E às vezes é assim, então a gente não foi permissível. Muito pelo contrário, foi um jogo disputado. A gente teve posse em muitos momentos. É lógico, nós estamos perdendo o jogo, nós estamos tentando atacar mais. Em algum momento eles vão ter a situação de transição como aconteceu no segundo gol. Mas a gente tentou, lutou até o fim. Em relação à questão do Wagner, cara, assim, o que a gente pode falar, que o torcedor está muito triste, mas nós também estamos extremamente tristes. Ninguém aqui está satisfeito com o resultado. Não foi para isso que nós treinamos, preparamos, só que tem momentos que as coisas não acontecem. É como eu falei, acho que nós fizemos um jogo que poderia ter sido diferente. Tivemos chance. A gente não tivesse criado nenhuma chance. Nós estivemos muito perto do gol, de empatar no primeiro tempo, de empatar no começo do segundo tempo, depois sofremos o segundo gol. É claro que a situação fica bem mais difícil. Mas a insatisfação do torcedor é a nossa também. O que a gente precisa entender é que somos um só. A partir do momento que a gente está aqui, o sofrimento nosso é enorme também. Ninguém está feliz. A gente quer entregar para o torcedor do Ovaí sempre vitórias, mas isso não é possível no futebol. Isso não é possível. Infelizmente, é uma coisa que eu nunca consegui ter, numa competição de 38 rodadas, 100% de aproveitamento. Não sei se alguém já teve a capacidade disso. Então, nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos complicados, e a gente precisa estar minimamente juntos. Se no primeiro momento, que é uma rodada a menos, nós fomos com uma pontuação ali perto, como eu falei, de pouco adianta entrar no G4 agora e sair faltando três rodadas. Nós temos que terminar no G4, ainda tem jogos a serem disputados, e a gente precisa acreditar. E a competição está difícil, está equilibrada, não é fácil. O mesmo esporte que ganhou hoje do Ovaí aqui, perdeu para o Ovaí lá na Arena Pernambuco. É a mesma coisa. O Santos não veio aqui e ganhou? Nós fomos lá e ganhamos deles. Então, o jogo é assim, é disputado. A Série B é disputada, é difícil, não é fácil. Então, não tem esse negócio que um time joga em casa e vai conseguir todas as... Não vai. Em algum momento, como nós já ganhamos dois jogos fora de casa, agora no retorno, aconteceu o momento da gente perder o jogo em casa. Então, a gente precisa ter, acima de tudo, tranquilo. Ninguém está, assim, tão triste quanto a gente está, quanto os atletas estão chateados. São todos muito decepcionados, porque a gente queria entregar para o nosso torcedor mais uma vitória. Só que isso não foi possível hoje. Já respondia. Eu vejo responder. Boa noite, Anderson. Ali nas primeiras substituições do jogo, com a saída do William Aranhão, alguns se perguntaram por que talvez não colocar uma opção mais ofensiva. Queria que tu explicasse qual foi a tua leitura naquele momento do jogo, para colocar o Ronaldo Henrique. E também o desfalque do Giovanni para o próximo jogo, quão importante isso é, visto que nas últimas duas vitórias de casa, ele que marcou os gols da vitória. Primeira coisa, eu respeito a opinião, porque cada um tem a sua... Todo mundo entende futebol, entendeu? É claro que um dos mais... Eu vivo do futebol. Eu não entro para poder discutir com a especialista de cada função, porque eu não sou. Eu posso entender um pouco, mas eu não vou nos detalhes, porque às vezes eu não tenho a compreensão. O que a gente tentou ali é não favorecer talvez o contra-ataque para a equipe do esporte, que seria letal. Se a gente saísse de qualquer forma, ainda com muito tempo pela frente, a gente poderia já acabar com o jogo como acabou acontecendo. O segundo gol sai com a bola controlada no nosso pé, que nós vamos tentar sair, desequilibramos um pouquinho e tomamos gol. Então, a gente tenta evitar isso. Não é a solução colocar o time todo para frente. Isso não quer dizer que você vai ser mais ofensivo. Você tem que ter ganho de bola, você tem que preencher o meio, você tem que ter posse ali. Jogadores que tenham esse culhão para poder roubar essas bolas. O que a gente tentou foi dentro de uma manutenção de estrutura, ter um jogador que talvez tenha um passe um pouquinho mais em profundidade, um jogador que tenha um pouco mais de busca de jogo entre linhas, para a gente poder tentar buscar o gol e estar no jogo novamente. Ederson, boa noite. O Havaí demorou um pouco para entender o esporte ali no primeiro tempo, time mais espaçado, diferente daquele Havaí que a gente costumou ver nos últimos jogos. E, ao mesmo tempo, eu queria te perguntar o que aconteceu também, porque o time voltou no segundo tempo já pressionando mais, mostrando o melhor futebol e criando mais... Hoje foi fundamental uma coisa que chamou a atenção, o Havaí criou muito pouco. O que você avaliaça isso? Cara, eu respeito a sua opinião, mas eu sou obrigado a discordar. Se você pegar o número de finalizações, você vai ver que não é verdade. Não finalizamos pouco. Criamos boas oportunidades. Tivemos situação de finalizar quase na cara do goleiro. Tivemos chutes que passaram muito perto. Como é que nós finalizamos pouco? Não finalizamos pouco. Qual foi a chance clara de gol também? Você quer que eu nomeie? Não, eu quero que você faça um... Do João Paulo, no final do primeiro tempo, não foi clara. Eu só quero saber se você tem o seu pensamento um pouco diferente do que a gente acha. Não é uma chance clara. Para você não é. Eu acho que foi uma chance clara. Uma chance clara. Ele estava sozinho praticamente, pegou um pouquinho mal na bola, mas foi uma chance, cara. Você viu o gol deles, como é que foi? A bola desvia e como é que foi uma chance clara? Não foi. Só que a bola passou e sobrou para o cara livre o primeiro gol. A bola pega na trave, passa de um lado, o cara chuta para o meio da área e o cara chega de trás e faz o gol. São detalhes. Agora, as oportunidades, nós chegamos ali para poder fazer um cruzamento. Tivemos perto no primeiro tempo, com o cruzamento do Marcos, que quase um jogador desse fez o gol contra. A batida de falta do Giovanni, que passou muito perto. A finalização do Marcos Vinícius, que também passou perto. Isso é só no primeiro tempo. Como é que a gente não teve? É que eu falo assim, se você quiser ver só o que aconteceu de ruim com a gente, você pode falar. Eu, eu, eu me sinto na obrigação de ter uma leitura do copo meio cheio. Tem coisas que foram positivas e eu não posso descartar isso. Eu não vou jogar o meu grupo para o buraco, como muita gente quer fazer. Eu vivo do futebol. Eu não sou simplesmente um curioso. Então, eu preciso ver o que aconteceu e foi bom e o que não aconteceu e não foi bom. Então, nós criamos situações, sim. Nós estivemos perto de poder fazer gol. Mas, infelizmente, numa saída errada, equivocada nossa, acabamos sofrendo o segundo gol. E você mesmo acabou de falar que no segundo tempo nós começamos com chances. Como é que a gente não criou? Se você mesmo fala comigo que no segundo tempo nós começamos com chances, com pressão. Como que a gente não criou? Então, a gente criou situações, sim. Só que hoje nós não fomos felizes, talvez o suficiente, para poder fazer os gols. Eu acho que isso é determinante no jogo como foi hoje. E sobre a questão de ter demorado um pouquinho para entender? Essa é a sua opinião, cara. Eu tenho que respeitar. Não é entender. O time está jogando. A gente pode entender bem. Você não tem como parar e falar com 11 jogadores o que nós podemos acertar e ajustar. Às vezes é só no intervalo do... Infelizmente, para vocês, as coisas não são assim. Eu não tenho uma comunicação direta com cada jogador. Eu tenho com um aqui que vai chegar a mensagem para o outro de uma maneira diferente. Nós temos que saber que demanda tempo. Elas não são... A gente não faz uma leitura e é imediatamente correspondido dentro de campo pelas ações dos jogadores. Isso demanda tempo. E como eu falei, eu acho que no primeiro tempo a gente teve um pouquinho de dificuldade no começo. Depois a gente equilibra e a gente cria situações para empatar. E boas situações. Poderíamos ter saído ali com um empate. Não aconteceu. A gente não pode ficar lamentando. Não tem tempo para isso.